Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje em Maridão viemos mostrar mais uma corujice que a gente criou pro nosso especial Miraculous Ladybug aqui do canal! Vocês pediram muito e por isso fizemos esse vídeo especial de Natal! E pra aproveitar que estamos no final do ano, temos surpresas pra vocês! Vocês vão poder escolher quais corujices do especial Miraculous serão as primeiras de 2019! E ainda vão ter a chance de aparecer no vídeo! Pra isso, basta participar da votação que está rolando no nosso perfil Corujinha Lulu do Miraculous Amino! Amino é um aplicativo gratuito e é um dos meus favoritos da vida! Ele funciona em Android e iOS e nele você encontra diversas comunidades sobre assuntos variados. Eu faço parte de várias, inclusive da comunidade perfeita pra qualquer Miraculer! Miraculous Amino é o melhor lugar pra você ficar por dentro de todas as novidades! Até mesmo sobre coisas recentes como a visita da equipe de Miraculous ao evento da Comic Con que aconteceu aqui em São Paulo, recheado de spoilers da terceira temporada! Sem contar que lá no nosso perfil Corujinha Lulu a gente pode interagir de um jeito diferente e super divertido! Através de enquetes, quizzes e até podemos papear mais por lá! Então voa e baixe Miraculous Amino no link que está na descrição e nos comentários ou direto pela loja de aplicativos do seu aparelho! Aí é só encontrar nosso perfil Corujinha Lulu por lá e participar da votação! Valeu Amino por patrocinar nosso vídeo! Mas... E aí Corujinha? Quer aprender a fazer as Corujices de hoje? Então vamos começar! Primeiro vamos fazer a touca de Papai Noel que a Marinette deu para o Adrian de presente de Natal! Você pode acessar nosso blog e fazer download do nosso molde com as medidas para usar como guia! Vou deixar o link na descrição e nos comentários! Nós cortamos duas vezes um tecido vermelho, além de uma manta acrílica pra deixar a touca mais macia! Mas se você não tiver a manta, não tem problema! Antes de costurar ou colar, precisamos customizar a touca do mesmo jeitinho que a Marinette fez! Nós também deixamos no nosso molde os formatos de flocos de neve pra você poder usar! Nós cortamos os flocos de neve em EVA pra criar uma espécie de carimbo! Assim vai bem mais rápido! Exatamente como mostramos no vídeo que ensinamos a fazer a fantasia da Ladybug e do Cat Noir! Vou deixar o link desse vídeo nos cards e na descrição pra você assistir depois! Pra segurar os flocos de neve, enrolamos tirinhas de EVA e colamos pra servir como cabinho! Assim fica mais fácil de fazer as aplicações no tecido! É só pincelar a tinta pra tecido no seu novo carimbo e com muito cuidado pra não borrar, pressionar sobre o tecido! Lembrando de pressionar todas as pontinhas também! Espalhe do jeitinho que você preferir e intercale os dois tamanhos de carimbo! Nós também quisemos deixar os flocos de neve brilhantes, por isso passamos glitter pra tecido por cima! Depois de secar bem, colocamos nessa ordem o tecido vermelho, a manta acrílica e por cima de tudo o tecido estampado com os flocos de neve virados pra cima! Essa ordem é importante porque depois de costurar ou colar com cola quente ou cola pra tecido, nós vamos desvirar do avesso pro acabamento ficar mais bonito! Então, depois que colar ou costurar as três camadas, é só colar ou costurar as duas pontas da base pra formar o gorro de Papai Noel! Aí sim, é só desvirar pra deixar o acabamento bem lindo! Olha só como tá ficando miraculoso! Por falar nisso, se quiser ver mais especial Miraculous aqui no canal, por favor, dá um joinha nesse vídeo, ajude a compartilhar nas redes sociais, no Facebook e em grupos de Whatsapp e comenta a hashtag NatalMiraculoso! Aproveita pra apertar o botão vermelho aí embaixo escrito inscrever-se e ativar o sininho pra saber quando tiver vídeo novo aqui no canal! Vem ser mais uma corujinha no nosso corujal! Pra fazer a base da touca ficar bem fofinha como a que a Marinette fez, nós colamos enchimento em volta! Colocamos bastante pro gorro ficar bem parecido! Agora precisamos fazer o pompom! E a Marinette não economizou no tamanho! Por isso a gente resolveu fazer um pompom bem grandão! Usamos um papelão de mais ou menos 15 cm pra ajudar a segurar nossa linha e fomos envolvendo várias e várias vezes a linha no papelão! Nós já fizemos uma árvore de Natal Miraculosa cheinha de pompons no nosso outro vídeo especial de Natal de Miraculous! Lá também mostramos opções de comidinhas temáticas, decorações, enfeites, árvore recheada de cuamis e até presentes criativos! Inclusive enfeite que tem presente dentro! Se ainda não viu esse vídeo vou deixar o link nos cards, na descrição e nos comentários pra você assistir depois! Voltando ao nosso pompom grandão! Depois de usar mais ou menos metade do novelo de lã a gente tem que dar um nó bem forte, bem no meio! Então puxe as linhas pra ponta do papelão e prenda todas com uma linha mais forte! Nós usamos barbante! Agora é só cortar os arcos que foram formados dos dois lados! E tcharam! Seu pompom gigantão está quase pronto! Só falta dar uns ajustes cortando as pontinhas pra ficar bem redondinho! Nós resolvemos colar nosso pompom com cola quente na pontinha da nossa toca! Mas você pode costurar se preferir! Pelo jeito a Marinette ama pompons porque ela acrescentou mais três pomponzinhos! Você pode seguir a mesma técnica que acabamos de mostrar usando um papelão menor como base pra fazer pompom pequenininho! Ou então pode usar algodão! É só passar uma linha no meio dele e depois colar com cola quente pra fixar bem! Lembrando de tomar cuidado pra não se queimar e pedir autorização de um adulto caso seja menor de idade! Agora é só colar no pompom grandão! Pode juntar todas as linhas na hora de colar ou colar separado! Prontinho! Sua toca de Papai Noel igualzinha que a Marinette deu pro Adrian está pronta! O que vocês acharam? Conta pra mim nos comentários! Vou amar papear com vocês! A próxima Corujice é um cartão de Natal 3D muito incrível inspirado em Miraculous Chibi! Mas antes gostaria de dar mais algumas dicas de presentes de Natal que você pode encontrar aqui no nosso canal! Além daquele outro vídeo de Natal que eu falei, nós já fizemos mais de 60 vídeos inspirados em Miraculous que com certeza podem servir como ótimos presentes de Natal! Mas eu gostaria de destacar os talismãs que o Adrian deu pra Marinette e que a Marinette deu pro Adrian! Como eles simbolizam sorte, acho que é um ótimo presente pra se dar em aniversários e até em finais de ano! E aqui no canal você encontra vários presentes criativos inspirados em outros temas também, como a caixa mágica que criamos inspirada no Mickey! Além disso, você encontra vídeos inspirados em Disney, animes, games, filmes, desenhos e séries! Nós também já criamos alguns cartões pra presentear uma pessoa especial ou então pra surpreender com um efeito mágico! E dá pra adaptar tudo para o Natal! Vou conferir os cards, a descrição e os comentários! E por falar em presentes, nós temos presentes pra vocês! Criamos várias vantagens de Natal como fundo de tela pro seu celular ficar mais miraculoso nesse fim de ano! Pra fazer um download, é só visitar nosso Instagram, arroba corujinha lulu e tirar print dos stories! Agora vamos pra próxima corujice! Pra fazer nosso cartão 3D miraculoso de Natal, você vai precisar de folhas coloridas mais grossinhas só pra dar mais estabilidade! Pra fazer a árvore de Natal 3D, você pode usar nosso molde como guia ou então pode desenhar você mesmo! O importante é cortar algumas camadas pra poder destacar depois! Dobre a folha ao meio e começa a cortar! Lembre-se que um lado sempre tem que estar preso ao resto do papel! Desse jeitinho que estamos mostrando! Depois de cortar tudo, abra a folha e puxe pra frente as partes que você quer dar destaque! Vincando essas partes pra dentro do papel! Volte a dobrar a folha ao meio, pressione bem e... Tcharam! O efeito 3D da sua árvore de Natal já está pronto! Agora precisamos decorar! Você pode usar o que você quiser! Tinta, canetinha, glitter, pedrinhas, EVA e qualquer outra decoração! O importante é soltar a imaginação! Depois que sua árvore estiver decorada, precisamos fazer o acabamento do seu cartão! Pegue uma outra folha que tem o mesmo tamanho pra colar atrás! Mas se você quiser dar um efeito especial, você pode acrescentar um ioiô que gira! É só cortar em papel colorido todos os detalhes do ioiô! E pra fazer girar, é só usar um colchete, que é tipo uma tachinha com perlinhas! Pra dar mais sustentação pro nosso ioiô, nós cortamos uma caixa de cereal e fizemos um furinho no meio pra colarmos o colchete por ali! Depois, colamos as partes do ioiô por cima! Pra encaixar no cartão, é só escolher onde você quer que ele fique e fazer uma abertura para o colchete passar! Aí é só dobrar as perminhas, deixando o ioiô um pouco saltado! Assim você consegue girar sem problemas! Próximo passo é abrir a capa do seu cartão e colar a parte de dentro! Lembre-se de não passar cola em volta das perninhas dos colchetes, senão seu ioiô não vai girar! Olha só como o cartão já está incrível! Pra deixar ainda mais bonito, resolvemos colar uma fita decorativa em volta do cartão! Assim o acabamento fica miraculoso! O legal é que você pode escrever o que quiser na parte da frente! Pode escrever uma mensagem especial, o nome da pessoa presenteada ou o logo de Miraculous pra deixar o interior ainda mais surpreendente! Pra dar o toque final na parte de dentro, colamos o Cat Noir e a Ladybug no estilo Shibi, super fofinho! Nós deixamos as imagens no nosso molde também, se você quiser aproveitar! Mas antes de colar a Ladybug, nós colamos também uma linha pra ser o ioiô dela! Se você preferir, pode desenhar em vez de colar a linha! Na pontinha, colamos uma bolinha vermelha com 5 bolinhas pretas! E tcharam! Nosso cartão miraculoso de Natal está pronto! Eu fiquei apaixonada pelo resultado! Quando criamos a ideia, não imaginávamos que ficaria tão fofinho! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Lembre-se de participar da votação pra escolher as corujistas do especial Miraculous que vão aparecer no novo ano! Basta clicar no link que está na descrição, baixar o Miraculous Amino de graça, encontrar nosso perfil Corujinha Lulu por lá e votar no seu favorito! Muito, muito obrigada por assistir! Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!